Meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo nessa minha academia? Será que já não basta confusão que aquele auxiliar administrativo me aprontou? Eu falei pra senhora que aquele sujeito era do mal. Dona Paula, com esse cidipinho, ó, no olho, tá cheio disso lá no morro. Você sabe o que ele fez? Ele queimou as fichas de todos os alunos antes de abandonar o emprego. Fiz com juro? Meu Deus do céu, esse cheiro pra meu lado. O que é isso, meu Deus? Olha, Dona Paula, pra mim, isso é encosto. Ai, gente, pra mim, isso daí é presúvio que desovar aí do lado. Pra mim, alguma coisa no banheiro masculino. Pra mim, alguma coisa no banheiro feminino. Ai, pra mim, é vazamento de gás. Pra mim, é chulé, viu? Pra mim, a obra aqui na rede de esgoto do bairro. Pra mim, é um pesadelo. Pra mim, isso é uma cumba daquele funcionário pujão, gente. Como é que é trefe, botou, foi um encosto na porta da Dona Paula, isso sim. Gente, eu acho que meu fígado apodreceu. Eu tô de rebordosa ou tá uma fedentina desgraçada? Todo mundo quer saber a teia Magali. E onde vai existir o que espalha por aqui? O Sherlock Sanguebo matou a charada. Ele acertou em cheio e foi logo dando aula. Isso é coisa de um sacana. Desse filho da Paula. Eu? Fábio, foi você, Fábio? Claro que é da aula, né, mãe? Olha, tá todo mundo dizendo que foi, hein? Olha aqui, ó, Fábio, filho. Se você tiver mentindo, você vai ficar uns seis meses em ver televisão. Sério? Nos dois anos, você vai jogar videogame. Ai, mãe, eu tiro pela minha mãe mortinha, ó. Eu acho bom providenciar logo o meu caixão, sabe? Eu acho que o Fábio tá falando a verdade. Eu conheço o meu neto. A Olga tem razão. Dessa vez ela não tem culpa. Mas o fato é que a situação é muito grave, Paula. E você não pode perder o controle. O que que eu faço? Os alunos estão à beira de um lotinho. Então me diz o que que eu faço. O importante é não entrar em pânico. Se eu fosse você, eu fechava a academia, suspendia as aulas até resolver tudo. Era só que me faltava, né? Fechar a academia. Aí sim, eu vou pra falência. De uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Olha. 1, 2, 3, 4, 0 Vou lá. Você perdeu a pena, você perdeu a pena, você perdeu a pena. Mãe, eu não consegui vender nem um sanduiche aí. Mas é claro, bro, como é que você quer vender sanduba com um catingão desse no ar? Mãe... Ô mãe, você precisa fazer alguma coisa, mãe. Mãe, aquele cara do jiu-jitsu, filho do deputado. Mãe, escuta! Ele falou que vai denunciar a academia pra saúde pública. Deixa, não deixa ele fazer isso. Ele denuncia a academia, a gente denuncia aqueles croques do pai dele que há mais de quatro meses não paga a mensalidade. Psst, psst, psst. É, tem um homem ao telefone dizendo que é advogado do condomínio daí da frente. E o que que ele quer? Ele disse que o cheiro empesteou o condomínio. Se você não tomar uma atitude, ele vai processar a academia. Ai, meu Deus, era só quem me faltava. Será que nessas horas não aparece ninguém pra me ajudar a resolver essa situação? Nossa, mas... Que cheiro de morcego morto é esse? Morcego? Morto? Não tem raça! Não tem raça aqui, hein, garotinho. Caraca, que o filho do Batman aí. Que noite, você daqui não limpava, não, mãe? Ô, garoto, você é aluno novo? Eu nunca te vi por aqui. Qual é o seu nome? Ériclis. Sim, senhora. Paula, você não vai acreditar. O Ériclis é filho do Coronel Barreto, companheiro de armas. Nós servimos durante muitos anos na fronteira com a Bolívia. Grande sujeito.